Fala pessoal, voltamos pra mais um vídeo e olha só quem tá de volta Versão asiática aí, mas totalmente jogável, pessoal do Outer Plane Lisinho, 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 então não percam essa oportunidade Fiquem no vídeo e fiquem sabendo tudo que você precisa pra curtir esse jogável Meu povo, foi aberto aí a versão asiática do Outer Plane, certo? Só que o seguinte, como vocês podem ver, tá em inglês, problema nenhum aqui, certo? Ó, vou clicar aqui em herói, totalmente fluido, celular Eu, tipo assim, arrisco a dizer que ele tá mais leve do que o Epic Seven, cara Então, totalmente jogável, se você quiser encarar isso aqui como um global, dá tranquilamente E eu pretendo brincar, cara, que o jogo, porra, tá lindo A única pena é que não tem a versão portuguesa, né, porque tem toda uma historinha e tal É um dos pontos fortes do Epic Seven que eu queria aproveitar aqui Mas não podia deixar de trazer pra vocês, beleza? De cara, pessoal, até pra gente ver a fluidez, tô com 1.500 gemas aqui, vamos dar uma sumonada O banner atual é da Laplace, só que na tier list que o Japa fizeram, que o Japa é o quê? Que o China fizeram aí, ela não tá bem colocada Então eu até dei uns tiros aqui, ó, não tenho muito o que fazer Vamos continuar, né, pra ver se pega pelo menos a garantida, né? Vamos lá Aqui eu sumo esses disquinhos aqui girando Completou o disquinho Vamos ver se sai alguma luz diferente aí Brilho azul não é coisa boa, né? Brilho azul é meh, meh, né? É, exatamente Aqui você não tira 5 estrelas, pessoal, você tira 3 estrelas Porém, um exemplo Se eu não me engano, eu não sei se vocês não lembram se é essa Dolly aqui que é boa Tem alguns personagens de 2 estrelas que são muito bons Tipo a Tio aqui, o nome é esse Tá como uma healer bem quista aqui na tier list, certo? Ah, vi ter essa tier list Vou colocar no Discord pra galera E o link também eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Feito o sumon O que é que a gente vai ter aqui? Temos os modos de jogos que a gente já tá acostumado Então a gente vai ter aventura Com os mapas aqui e tal Eu já volto pra mostrar o gameplay Side story É a história dos personagens Pra você conhecer melhor, né, e tal Então tem vários prólogos aqui Challenger Que é onde ficam as dungeons e tal Então a gente tem a dungeon de comida Que a gente usa pra subir nível A dungeon de ouro Normal pra subir equipamento, fazer tudo E a upgrade de, um exemplo, os heróis aqui Pra subir de 1 estrela pra 2 estrelas Eles precisam das pedras Como se fossem as essências mágicas aí nos outros jogos Então a gente tem essa dungeon aqui Que você tem duas opções pra fazer por dia No caso aqui tem vento e luz Como se fosse Não liberei a torre ainda Então preciso avançar um pouquinho mais no mapa aqui E aí é nesse ponto que a gente chega, né? Aventura Eu tô travado, pessoal, no boss aqui Do mapa 2 Então é a fase final, certo? Não sei se eu vou passar ainda mais gravando Sabe que quando a gente tá gravando Tem tudo pra dar errado, né? Então mudei um pouquinho Dos personagens que o jogo deu Justamente utilizando a tier list Então tô com 2 de fogo e 2 de trevas Quando a gente começa a jogar A gente tem um banner seletor Eu achei que essa Elisa Pulsou de trevas Que eu tava dando uma sorte absurda Mas eu vi que ela é uma das que mais vem E nem é top tier, né? Mas, pô, eu gostei da skin dela pra caramba E acabei adotando Então vamos ver Se a gente dá a cagada aqui de passar, né? Como eu falei Sempre tem, ó Papá, historinha aqui e tal Mas como tá tudo em inglês ainda Eu torço Que vai vir em português Mas o meu gate sabe O público que ela tem aqui Dá pra pular, certo, pessoal? Então eu torço Que vai vir isso em português Que a gente vai poder apreciar Então por isso que eu tô pulando Não tô nem olhando nada desses diálogos aí Cara, essa animação desse escudo É muito top, véi Então, ó a skin dessa Elisa, véi Tá doido, brother Então, aqui a gente tem o que? Andar Tipo, vocês sabem que o... O Epic Seven tem isso, né? Que você vai deslizando pra direita Então eu vou colocar aqui pra deslizar E tem o alto Tá aqui Nesse jogo tem uns combos também e tal Então, não sei se o alto libera isso É uma das coisas que eu não olhei Eu vou olhando que esse cadeadinho aqui Vai enchendo Vamos ver se... Ó essa animação, cara Essa aqui é uma duas estrelas, cara Com essa animação aí É, tá muito bonito, véi Segunda... A segunda onda, né? Opa, aqui Ó, covardia demais Essa animação aí Caraca Só falta dar dano, né? Ela tem uma coisa de quebrar a defesa Mas ainda não vi quebrar a defesa de ninguém, não, véi Essa aqui é na violência Mais single, ela E o escudão aí, ó Escudão, né, cabe aí, ó Acredito que já era pra eu matar esse bicho aqui Bem mais fácil pra chegar no boss Com as suas habilidades carregadas Ó a mala de cura dessa... Da minha healer aqui Vocês vão ver o especial dela Dela, quer dizer Vou pular aqui o diálogo Perigo Esse boss aqui 10 barras de vida, cara Esse aqui... É bravo Tranquei nele 10 barras de vida E vamos ver que o bicho vai dar aqui É, esse... WG aqui Debaixo da barra de vida É, isso aqui a gente precisa descobrir o que é Porque na maioria das habilidades Ele fala que reduz isso aqui Então aqui a gente tem RG Que é a barra do boss bater, né? É como se fosse a barra de... Que a gente zera ela e tal, né? A barra de tempo aqui Tem essa linha aqui embaixo também Que mostra quem vai bater e quem não vai Agora tem esse WG aqui, ó Que tem algumas habilidades que reduzem isso aqui Então aqui a gente vai precisar pesquisar um pouquinho mais Ó, olha... Vai soltar a animação? Ah, precisa soltar a animação dela Porque a animação dela é muito doida Ó, 8 barras Mas pelo menos tá todo mundo... Ele vai estunar O problema dele é que ele estuna Ele vai estunar todo mundo, velho Não estunou não Talvez ele tenha estunado todo mundo aqui, velho Vamos lá, meu povo Bate nesse boss aí Vamos passar dessa fase Fazer bonito no vídeo, né, galera? Vamos lá Ó, aí agora Olha a animação Olha essa animação aí, velho Não, essa não Essa aqui Vira aí, vai Pra procurar você Essa aí é mardosa Dá não Deixa eu ver O que é que ele... Ele ficou nervoso aí, velho Olha, ele ganhou um buff aqui De ataque e de defesa Tá com um debuffzinho ali de... Como se fosse precisão, né? Não tem aquele botão Que a gente aperta pra ver os buffs e debuffs E lá foi Mas o dano... Eu prefiro danos menores assim, pessoal Acho que não é legal Tomara que eles continuem nessa pegada aqui Não vá pra aquele dano de milhões O boss vai ultar aí agora Acho que é esse que estuna ou não? Deixa eu ver Faz uma animação absurda Tirou 400 e pouco Mas continua sem estunar Então tá valendo Da outra vez ele estunou todo mundo aí Então ele quebrou as pernas, né? Estunar healer, ferrou Não dá certo Agora, a redução de acerto aí Olha o WG dele aqui O WG, viu como reduziu ali? Então, isso aí Eu não sei se é tipo isso O acerto, a precisão dele Não sei se é isso Mas faria sentido, né? Olha pra aqui Sim, caiu pra sim Então pode ser algo relacionado aí A barra... O RG dele... O RG, ó É, G mesmo Baixou aqui Não entendi Agora tá baixando o WG, ó A vida tá baixando... É que viagem, cara É muito doido isso aqui Tem que descobrir que vibe é isso aqui Lá vai, ele bater só no stun, véi Não stunando Não stunando a gente Ai, tu falei o que? Estunou a healer E o DPS Aí fica difícil Ih, ô gente E recuperou a barra de vida Caraca, aqui vai ter que ser bem específico, véi Tem que cortar a cura desse cara Não é possível Vai matar esse maluco Encheu a barra de vida quase toda, véi Pai, eu stunado Não vai dar tempo de curar Já morreu Ela mesmo já morre agora Acho que eu tinha que matar ele mais rápido Não sei Aqui já era Stunou todo mundo Ele deu um nervoso aí Olha a barra enchendo aqui, ó Olha a barra de vida dele enchendo É, esse boss aqui invocado Caraca Ópa aí A barra de vida enchendo de novo É, meu povo Estou travado aqui nesse cara Vou ter que entender essa mecânica aqui Dar uma lida com calma E o bichinho é bruto Tá doido? Então assim, pessoal O jogo tá bonito No celular tá liso, liso, liso Aqui no emulador, lógico Tem uma carregadinha aqui Uma carregadinha ali Natural Mas no celular O jogo está liso, liso Muito mais liso Que o próprio Epic Seven, certo? Aqui a gente tem todos os personagens, ó Tudo muito show de bola Personagens muito bem feitos Muito personagem parecido com o Epic Seven, certo? Então assim Eu pretendo mesmo que off Caso vocês não estejam afim de levar Por não ser a versão global Mesmo que off Eu devo estar dando a jogadinha, certo? Caso vocês fidelizem Queiram ver vídeos aí É só tacar a mão no like Que a gente vai trazer mais vídeos Vai trazer o que a gente aprender aí Beleza? E é isso Acho que vocês não devem perder a chance De pelo menos testar esse joguinho Beleza? Lembrem O link vai estar na descrição do APK Ele não tá na Play Store ainda Mas não tem IP bloco Não tem que fazer VPN Nada disso Baixar pelo APK Combo Está lá o APK aí No seu celular No seu emulador Joga de boa Contazinha do Google Tudo filézinho Beleza? Então espero que vocês gostem Que possam jogar Não deixem passar essa vez, certo? É isso aí Até a próxima Fui E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho